Valutrades, Forex, CFDs and Commodities. E eu colocar meu Stop Loss nesse topo aqui, quando o preço chegar nesse topo aqui, minha ordem fecha automaticamente. Para eu adicionar um Stop Loss, é só eu arrastar, clicar na ordem e arrastar, no caso de venda, para cima. Eu coloco naquele topo, quando o preço chegar lá, postar perfeitamente lá naquela região onde eu coloquei o Stop Loss, chega certinho na linha, fecha automaticamente. Eu não preciso estar com a internet ligada com o computador, já registrando o servidor da corretora e vai fechar automaticamente. Então, chegando lá, fecha minha ordem automaticamente. Para isso, é só arrastar para cima. No caso do Take Profit, se o mercado for a favor da minha ordem e eu quiser fechar para que não volte tudo, eu com medo que volte tudo e eu perca aquele ganho, Então, eu posso arrastar o Take Profit, por exemplo, colocar aqui. Coloquei aqui, quando o preço chegar aqui, ele fecha minha ordem automaticamente, sem eu precisar estar na frente do computador, sem eu precisar estar com a internet ligada, pois já está registrado no servidor da corretora. Então, o Take Profit é para quando a sua ordem fica positiva e você quer que feche em determinada região. E o Stop Loss é a mesma coisa. Caso o mercado vai contra a sua ordem, o preço, quando chegar em determinada região que você colocou o seu Stop Loss, fecha automaticamente. E, para fechar essa ordem aqui, você só clica aqui e fecha. Vou explicar com uma ordem de compra, no caso, se eu fizer uma compra aqui e eu falar assim, eu quero que nessa região, caso o mercado caia, que o EURESD caia, eu quero que nessa região aqui feche automaticamente a minha ordem. Então, eu vou clicar aqui, eu vou clicar e arrastar, ou seja, é meu Stop Loss, porque eu comprei agora, ou seja, se eu comprei, meu Stop Loss tem que estar abaixo. Ou seja, se, porventura, o preço descer e vir até essa região aqui, para eu não perder muito, caso ele vai descer muito mais, ele vai chegar nessa região aqui e fechar automaticamente a minha ordem. pois já está registrado no servidor da corretora e eu não preciso estar com a internet ligada em meu computador. Então, chegando ali, ele fecha automaticamente a minha ordem. É só clicar e arrastar. Mesma coisa serve no caso de compra ou take profit. É eu clicar, só que dessa vez eu vou arrastar para cima para ter o take profit. Chegando lá naquela região, ele fecha automaticamente a minha ordem. Então, para isso serve o take profit e o Stop Loss, para você poder, no caso de for a favor, fechar automaticamente com lucro e se for contra, fechar automaticamente com prejuízo. E você é só clicar e arrastar. A outra forma de você adicionar o take profit e o Stop Loss, é só você clicar contra o T, você vai em negociação, clica na ordem e vai em modificar ou excluir. Vai abrir essa aba aqui, ordem. No lado aqui você escolhe em qual cotação você quer que seja a sua perda máxima e em qual cotação você quer que seja o seu lucro máximo e depois clica em modificado. Para isso eu vou colocar aqui, alterar só os números aqui, os números de trás e posso clicar em modificado. Você já vai ver que deu uma modificada ali. Então é só clicar contra o T, vir clicar ali na ordem e em modificar, que você também pode adicionar por ali o seu take profit e Stop Loss. Bom pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado todos vocês. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.